Você sabia que diabetes descompensada e trânsito não combinam? Então veja essas imagens. Essa história, gente, teve um final trágico por causa de uma hipoglicemia. E é sobre essa notícia que eu quero conversar com vocês hoje. Então se inscreva aqui no canal e compartilhe esse alerta. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito sério. Uma notícia que logo que eu acordei já vi na televisão. Aí comecei a ler sobre um acidente grave que aconteceu em Brasília. A motorista em alta velocidade atropelou e matou um casal de idosos. A motorista de 46 anos tem diabetes. Tudo indica que o nível de açúcar do sangue dela caiu. E eu já falei sobre hipoglicemia aqui no canal. Quando isso acontece, algumas pessoas parecem estar bêbadas. No trânsito, nunca aconteceu comigo. Se eu percebo que o nível de açúcar do sangue está caindo, eu paro o carro. E eu decidi fazer esse vídeo para conversar com você que tem diabetes. Você que é motorista. Se a sua diabetes está descontrolada, lembre-se que você pode ser um risco a todos. Se você tiver uma queda de hipoglicemia, você vai perder a consciência dependendo da situação. E aí você pode acabar causando um acidente tão grave como esse daqui. Não é brincadeira. A gente acha que nunca vai ter crise de hipoglicemia e ela pode acontecer. Por isso é importante fazer o monitoramento. Pessoas com diabetes podem dirigir. Quando descobre que tem diabetes e a glicemia está descontrolada, a recomendação dos especialistas é assim, né? Deixa de dirigir por um tempo até controlar a glicemia e aí depois você toma. Se a situação não estiver boa num dia, não pegue o carro. Porque você pode causar um acidente tão grave como esse daqui. Nunca aconteceu comigo, mas eu queria compartilhar com vocês essa notícia porque a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. A gente começa a ficar sorolento, o pensamento começa a ser devagar e aí a gente parece estar bêbado, mas não. Eu sempre ando com sachê de glicose, mas quem não anda? Os nutricionistas pedem para a gente estar sempre com uma balinha no bolso ou com um sachê de açúcar, alguma coisa que tenha açúcar. Porque hipoglicemia, gente, não é brincadeira. Já aconteceu comigo, mas não no trânsito. E a gente tem que ficar atento, porque infelizmente, olha só, o casal acabou morrendo. Eu fui consultar o Detran para saber se existe uma lei específica para as pessoas com diabetes. Não existe uma lei específica, mas a recomendação é o seguinte. Quando a gente vai fazer a renovação da carteira de habilitação ou quando você tira a carteira de habilitação, você tem que dizer lá que você tem diabetes. Vai ser proibido de dirigir. O problema é se a sua diabetes estiver descontrolada, porque aí você tem que ter a consciência. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse alerta e que sirva de lição, né? Infelizmente, uma notícia que acabou em morte. Até a próxima. Beijo e até lá.